Vivo para descobrir a verdade sobre meus pais Me afundando em pesquisas eu descubro muito mais Criado pelos meus tios, te amei e te o bem Sofri dos batalhadores e eu querendo ser alguém Uma noite e uma briga na família dá um corte Uma culpa, uma bala, uma trilha, um assalto e uma morte Sentindo a gravidade naquela situação Era a vida sobre mim, me jogando no chão Habilidade excessiva, força foi adquirida Consciência objetiva, há um poder que se ganha A vida não ativa, certeza que é destrutiva Combina TI, justiça, viva como Homem-Aranha Achar o que você precisa, trabalho produtivo Pesquisa da minha vida, arquivo radioativo Salvar minha cidade, é minha realidade Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Viver, fazendo justiça Seguir, essa agora é minha vida Lutando, é que a guerra se ganha Homem-Aranha Viver, fazendo justiça Seguir, essa agora é minha vida Lutando, é que a guerra se ganha Se ganha Homem-Aranha Enquanto eu me esforce, se eu vou ou não lutar Do que adianta, aqueles que eu amo sempre vão pagar Prometi ao capitão, queria me afastar de Gwen Apesar de amá-la, eu só queria vê-la bem Eu só prendo criminoso, sem prejudicar ninguém A justiça se aproveita do poder que ela tem Faço o trabalho da polícia e me julgo um criminoso De um lado bandido e super-herói De outro, adrenalina no meu corpo Sangue correndo nas veias, eles precisam de mim Preciso do homem das teias, mas eles vão perceber Quem é o verdadeiro herói Não aquele que tira a vida, mas aquele que constrói Uma viagem sem volta e está pronta pra partir A melhor promessa é aquela que não podemos cumprir Salvar minha cidade, é minha realidade Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Viver, fazendo justiça Seguir, essa glória é minha vida Lutando, é que a guerra se ganha Homem-Aranha Viver, fazendo justiça Seguir, essa glória é minha vida Lutando, é que a guerra se ganha Homem-Aranha O sangue tem a cura, mas não sabe o mal que traz Não sabe os efeitos, nem do que ele é capaz Um acidente torna Max, em uma calamidade Em guias modificadas, um choque para a cidade Agora preso, em um mundo de medo e escuridão A usina de energia agora é o foco do apagão Seu maior ponto fraco, é o poder de sua mão Usado contra si mesmo, uma grande explosão Meu melhor amigo, uma doença terminal Recusando seu pedido, um erro fatal Não te deixa menos doente, ao contrário ela te mata Aspecto de doente, mente de psicopata Eu não fiz por mal, queria o seu perdão Mas matou o amor da minha vida Arrancou meu coração Salvar minha cidade, é minha realidade Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Viver, fazendo justiça Seguir, essa glória é minha vida Lutando, é que a guerra se ganha Homem-Aranha Viver, fazendo justiça Seguir, essa glória é minha vida Lutando, é que a guerra se ganha Homem-Aranha 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 É isso aí pessoal Mais um rap aí pra vocês Rap do Homem-Aranha Cover de 7 minutos Suricate Assassino Na presença outra vez É nóis É nóis É nóis Amém.